O Arte Solidário dessa semana, vamos ter o prazer de conversar com o Luciano Paz, Vice-Presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Você também tem momentos em com a Patrícia Bonita e a Dica Jurídica do Dr. Bruno Cirilo. Arte Solidário aqui na nossa PPTV, sempre aos sábados e nós contamos sempre com você. Legenda Adriana Zanotto